vem boiadeiro que farra tem uma nascente aqui e o barulhinho da água muito legal Blue achou uma nascente splash, splash, splash e agora, como é que a gente volta para casa? você sabe o caminho de volta para casa? hein? sabe não? a gente tem que descobrir tá? iiii, caramba ai que tristeza uma capivara morta ai Blue, mexe nisso não vem cá vem Blue, pra cá Blue, pra cá é mais um lugar que a gente descobre olha que bacana o belguinho esteve aqui opa cara, tem algum bicho grande ali o que será? eu vi um Tibumblo um Tibu grande será que é capivara? jacaré não pode ser, né? não tem jacaré aqui o que será isso? ai merda eu não vim com o tênis pra trilha devia ter vindo com o outro agora a gente tá no meio do nada como é que eu volto pra casa? olha lá o caminho lá longe que eu devia ter seguido oh meu Deus graças a Deus achamos um caminho né meu cão todinho cão todinho meu companheiro de aventuras ai eu queria um cachorro era pra isso mesmo o cão todinho ai minha mãe critica reclama fala que o dono tá liberdade que ele vive sujo ela tá acostumada com cachorro de quintal e ponto mas meu cão todinho não é assim? isso ai agora é só pedir pro homem do curral abrir a porteira pra gente voltar pra casa tchau aqui Igor essa aqui que é a princesa encantada que eu te falei oi linda você tá brava hoje? você é manzinha? oi querida oi que gostosa estilo de peixe o uau uau tá vendo o uau uau lá? ai minha linda ai meu peixe é o uau uau da tia olha o uau uau o que que vocês dois vão aprontar aí? volta aqui e